Ele é fotógrafo e fez um ensaio com famosos encarnando astros do rock'n'roll, Marcelo. Opa, Paulo Emílio Lisboa! Tudo bem? Tudo jóia, cara. Muito obrigado por vir. Ó, tem uns presentinhos pra você. Ó, eu adoro presente, vamos lá. Ah, tá aí. Que legal, o livro que a gente vai mostrar aqui. Tem PMG, Baby Look. PMG, a G você já imagina com quem fica, né? É. As Gs, né? Tem GG também. Vamos lá. Você fez a exposição We Love Rock'n'roll. We Love Rock'n'roll. We Love Rock'n'roll. Sobre o que que é, porque pelo nome não dá pra saber, se puder contar. Nós amamos rock'n'roll, né? Ah, então é isso. Então é isso. É isso aí, na verdade é uma junção. Começou de uma brincadeira. Como comê? Com o Dalton Vig. Aham. Eu tinha o sonho de fazer um... Sempre tive banda de rock e tal, desses caras todos aí. Você gostava do traje? Quer dizer, você gostava de rock e do traje também? Sim, também, claro. E aí, tinha um sonho muito legal de fazer uma guitarra quebrando. Aí encontrei a mulher do Dalton Vig, Camila, grande amiga, e falei, pô, vamos fazer com o Dalton quebrando? Ela falou, é o sonho da vida dele quebrar essa guitarra. Foto, assim, tipo... Não, porque ele é rock'n'roll. Mas que sonho, hein? O Dalton é rock'n'roll da pesada, que ninguém sabe, né? Rock'n'roll da pesada, você tá parecendo o locutor da sessão da tarde. Um rock'n'roll da pesada? É. Aí ele foi, quebramos a guitarra, ele fez o Jim Morrison, o Jimi Hendrix e tal. E nesse mesmo dia eu tava no estúdio e ele foi... Aí eu recebi a notícia que a pai do sul de Minas ia fechar, que tava ruim, quebrou o teto e tal. A pai... A pai de Brasópolis. A pai do sul de Minas. E aí aquilo me sensibilizou, eu falei, pô, Dalton, posso fazer alguma coisa com essas fotos aí? Pra tentar arrecadar, fazer alguma coisa que seja, sei lá. Aí começou a vir, os artistas vieram, veio o Danilo Gentili também, fotografou com a gente. Você vê que não tem artista e eu também. Os artistas vieram, eu e o Danilo. Danilo. Quer dizer, uma brincadeira. Também está na casa de uma brincadeira, surgiu tudo isso aí. Que vai acabar beneficiando a pai de Brasópolis. Com a exposição das fotos. Exato, eu doei todos os quadros pra eles, a gente... Vamos ver. Através do governo do estado de São Paulo, Proac, né? Que demais. Os nossos apoiadores. Então vamos ver as fotos? Vamos ver algumas? Cadê? Essa aqui quem é? Essa é a primeira foto. Essa é a tal foto quebrada da guitarra. Tudo nasceu aí, ó. Eu gastei uns 200 conto nessa guitarra do bolso. É? A gente começou com esse projeto há dois anos atrás. E aí... Dois anos? Dois anos. Dois anos. Na raça. Te lembra alguma coisa, Mingau, essa cena? Alguma coisa recente? Lembra? É, eu fico bem triste. Tá bom. É, pra esclarecer o tonto, quebrou o baixo dele no show, agora fica chorando que não tem mais baixo. Vamos ver a próxima foto? Aí é o Dalton também. Ah, queimando a guitarra. Jimmy Hendrix, né? Aqui ainda já é as fotos da exposição ou aquela brincadeira primária? Essa já é da exposição. Da exposição. Definitivo. Quem que ele tá fazendo aqui? Ele tá o Jimmy Hendrix. Jimmy Hendrix. Quando queima a guitarra e tal, é emblemática essa foto. Tá. Mas ele tá um pouquinho mais pálido. Aí ele tá muito igual, hein? É, o Jim Morrison, né? Jim Morrison. Jim Morrison. Jim Morrison. Mais fotos? Quando eu era adolescente eu pensava que eu era o Jim Morrison. Aí quem é? Esse aí é o Gilberto Dimenstein. De Bob Dylan. Bob Dylan. Essa foto foi muito legal. Ótima caracterização. Tem mais pra gente ver? Daniel Oliveira. De? Raul. Raulzito. Raulzito. É uma foto igualzinha do Raul, que tá no espelho. Muito legal. Mais fotos? Quem é? Esse é o Carlos Casagrande, fazendo Elvis na fase novinha do Elvis. Que inclusive ninguém imita a fase nova do Elvis, só a fase gorda. É. Eu só vejo o cover da fase gorda do Elvis. Tem mais fotos? É que o povo já não tem o que fazer, aí já tá boa também, já vai lá. Quem é? Marina Persson, de David Boa. De David Boa. Muito legal. Você sabe, ficou show de bola. Mas? Esse cara é muito legal, o Jabba Zombe de Melo. Aham. Encanou o Fred Macro, tem foto que eu não sei quem é o Jabba, mas quem é o Fred. Ficou ótima mesmo. Tem uma aqui, que... Olha, é Carla Lamarca de? Carla Lamarca. Kurt Cobain. Não é se ele sabe, é. Kurt Cobain. Aqui justificou todo o tesão que eu tinha no Kurt, eu não entendia porquê. Ah, inclusive, parece... Tem uma... Você fez também outra caridade. Além de você ajudar a pai, você também ajudou humoristas a serem elevados ao nível de artistas. Ah, é? É, cadê? Tem essa daqui, que é do Robson Nunes, Jimmy Hendrix. Esse cara é um craque. Ficou muito legal. Jimmy Hendrix, é. Ele tá fumando craque? Esse cara... Ele tá fumando craque, não. Ah, ele é um craque. Ele é um craque. Esse cara é um craque. Ele mora na minha frente, fica atravessando a rua. Esse imedio não passa uma dele. Finge que acabou as compras e vai lá. Tem uma outra? Olha, essa merece um aplauso da plateia. Esse fumou craque. E quem vê, pensa que a gente demorou, né? Você teve que fumar craque pra fotografar, né? Você que teve que fumar craque pra fotografar isso, não foi? Porque aí não dá, né? Explica pra eles como é fotografar com um profissional. Quantos minutos demorou pra esse clique histórico? Não foram 15 minutos. Olha aí, tá bom? Tem outra? Cadê outra? Pra fazer clique? Tem essa daqui. Olha só. A boquinha, a boquinha. Eu quis sair de toca pra não bagunçar. Essa também é muito boa. Qual que é boa? Essa aí também, ó. O joelhinho do Angus Young. Não, o joelho é porque é torto mesmo. Eu não tava fazendo pose, não. Você tava de boininha? Agora uma coisa que me chamou... Quem que tá? Mariana Hein. Mariana Hein. Mariana Hein. Axel Rose. Axel Rose. O cabelo ficou igualzinho, não? O cabelo. É a tua deixa. Mais o meu cabelo? Muito bem, cara. Errou na deixa, errou na deixa, errou na deixa. Errou, errou, errou na deixa. Tchau, tchau. Isso, some. Olha lá, tchau. Tchau. Agora é o seguinte. Você já trabalhou pra Playboy, não? Eu já fiz Playboy. Na verdade, já fotografei mais mulher sem roupa do que com roupa. Eu posso tirar uma dúvida que eu sempre tive com fotógrafo de Playboy? Pode falar. Rola de comer aquelas meninas lá depois ou não? Cara, nunca. Nunca? É um profissionalismo danado. Não tem nem tempo da gente pensar nisso. Coisa chata, então, né? É chato, né? Você vê só. Não, mas eu tô falando comer profissionalmente, não é? Eu posso propor um ensaio assim na Playboy, de repente, eles aceitarem a pauta. Seria ódio. Agora, o elenco daqui do programa tem muita inveja e quando eles viram que essas fotos históricas que você bateu dos artistas mais celebrados do país, inclusive de mim, eles ficaram com inveja e quiseram se vestir de roqueiro pra você fotografar eles também. Ué, vambora. Vamos? O We Love Rock'n'Roll 2 tá chegando aí, eu já boto essas fotos no We Love Rock'n'Roll 2. Você pode tirar foto deles aqui agora? Posso, claro. Então, entre o primeiro, Léo Lins. Deixa eu pegar a minha câmera que eu trouxe aí. Cadê? Tá com a produção aqui. Tá bom. Qual é o roqueiro? Porra, não tá reconhecendo não, porra. Serguei, eu serguei. Aí, eu conto pra você. Se fosse uma samambá, eu te comia, né? Tá vendo só. Pode entrar no We Love Rock 2? Claro. Tá bom, então. Seguei, eu serguei. Eu serguei pegou a Jenis Joplin, porra. É, pode ser. Porra, mandei ver, ó. Entra o próximo, quem é? Murilo Couto. Esse é do rock, esse é do rock. Esse é do rock. Esse é, sabe quem é? Tá na cara. Esse aí, esse aí tá difícil. Quem é? Eu sou o ídolo do rock. Veja pela dica. Dona, desses passageiros. Eu sou o Serginho, o baterista do Roupa Nova. Ô, cara. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo o Roupa. Como assim? Você não tá vendo? É ele mesmo, ó. Não tava reconhecendo. Serve também pro próximo ensaio? Serve, tudo serve. Agora entra a Juliana? Pode entrar a Juliana? Boa! Boa! Aí, ó. Vou tirar o Robson Nunes. Hã? Vou tirar o Robson Nunes. Tira o Robson Nunes? E deixa a Juliana. Tá vendo? Tô boa? Tá ótimo. Então vamos fazer assim? Muito bom. Juliana, qual que é a fantasia? Jimmy Wendrix. Jimmy Wendrix? Quem é que cê tá? Jimmy Wendrix. Jimmy Wendrix. Desculpa que ela é pobre. É o Cleveland Show. É o Cleveland Show. Então vamos fazer assim? Vamos embora. Tira a foto deles que no próximo bloco a gente mostra como ficar... Oi, oi? Posso sair também? Eu sempre quis conhecer o ídolo do rock. E quem que você tá? Eu sou o... Tô de Humberto Gessinger. Então vamos fazer assim? Tira a foto de todo mundo no próximo bloco. A gente mostra como ficaram as fotos. O Agora é Tarde e Volta Já. Demorou. Tarde e Volta Já.